Música Vestidos a caráter, com pampletos informativos na mão, os profissionais de saúde da cidade de Tibiras saíram às ruas para alertar a população sobre a rancenias, tema da campanha preventiva do mês de janeiro. A gente está com a programação durante todo o mês, cada semana, às vezes na mesma semana tem duas unidades que fazem momentos de palestras, de avaliação de manchas de pele e é importante lembrar que a gente vai estar com essa campanha mais forte todo o mês de janeiro, mas os atendimentos, as avaliações de manchas de pele, ela é feita durante todo o ano. Os dados da Secretaria de Estado da Saúde revelam que só em 2022 foram mais de 2 mil casos da doença registrada em todo o estado do Maranhão. Daí a importância do alerta nos municípios. Qualquer mancha com falta de sensibilidade, procurar um posto de saúde, o tratamento é gratuito, a medicação recebe no posto de saúde e é só procurar o enfermeiro para fazer avaliação neurológica simplificada em relação à mancha. O enfermeiro solicita a baciloscopia de bar na linfa e para poder saber realmente se é rancaniase. Hoje em dia tem tratamento, tem cura, é gratuito aqui na nossa cidade. O lavrador Manuel Feitosa foi diagnosticado com rancaniase, procurou atendimento médico e logo iniciou o tratamento. Hoje se sente bem mais tranquilo e sem os sintomas da infecção. Eu passei um ano tomando remédio, mas eu fiquei bem melhor, graças a Deus estou bem. E aí eu sempre mediquei de novo, aí ele disse que, eu falei com o médico, ele disse, não, isso aí é sequela. E aí eu estou comigo, eu sinto assim a doença nos pés ainda. Mas graças a Deus estou bem, graças a Deus. Os sintomas são fáceis de ser observados e o tratamento é eficaz e gratuito. Além dos adultos, crianças também podem ser infectadas e os pais devem ficar em alerta. Vamos ficar alerta a nossas crianças. Temos sim casos de infantil na nossa cidade. Nós estamos, pode procurar unidade básica de saúde no município, qualquer unidade básica de saúde para ser avaliado se tiver os sintomas que será bem acolhido na nossa unidade. A principal forma de transmissão das rancenias é via respiratória, ou seja, que nem o Covid. Espirros, contato com utensílios de alimentos, com saliva. E é assim que ela é transmitida. A campanha Jandeiro Rosto está sendo realizada também com orientações e consultas nas unidades básicas de saúde do município. Esse é um trabalho da Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura de Tibiras, Cidade de Rio. Legenda Adriana Zanotto